Quando os seus filhos correm com o Blaze, aceleram emissões de resolução de problemas utilizando a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática para salvar o dia. Vamos lá, tu vais ser capaz. Um, dois, três, dá-lhe cá. Percam-se os cintos, vamos torcer, gritar. E o Blaze a ganhar. Super Rodas, e o isto é sempre a abrir. Vem se as mãos se termas giz. Super Rodas, e o Blaze e as Monster Machines. Super Rodas, e o Blaze e as Monster Machines. Super Rodas.